E aí galera do Curso Enem Gratuito, tudo beleza? Olha só, tomo de camiseta nova, olha que legal! E olha só, vamos aproveitar isso aqui para ver uma aulinha de química, estrutura atômica. Muito simples, tá? Estrutura atômica a gente vai falar das partículas que tem dentro do átomo e como é que ele se divide. Olha só, o átomo ele é dividido em duas partes, núcleo e eletrosfera. No núcleo a gente tem os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera a gente tem os elétrons, ok? A carga dos prótons é positiva, dos nêutrons é neutra, não existe carga. E dos elétrons ela vai ser uma carga negativa. Em relação à massa dessas partículas, a gente tem só o próton e o nêutron com uma massa significativa. Não significa que o elétron não tenha massa, porém a massa dele perto dos outros não é tão significante. Então a gente considera que os prótons têm uma massa 1, os nêutrons têm uma massa 1 e o elétron fica como se ele não tivesse massa. Não se confunde, ele tem massa, mas é uma massa muito pequena perto desses outros dois, ok? Então, quando a gente pensar na massa do átomo, quem que vai determinar isso? Vão ser os prótons e os nêutrons. Como a gente representa essas partículas, tá? A gente sempre vai representar assim, vai ter o nosso elemento químico E aqui, pessoal, em cima a gente vai ter o A E embaixo o Z Sempre pensa assim, ó Primeira letra do alfabeto, última letra do alfabeto, ok? Ó, o A, pessoal, determina pra gente o número de massa atômica Então se liga, quem que deve ter dentro desse carinha? Prótons e nêutrons E o Z, ele é o nosso número atômico, tá? O número atômico, ele vai ser aquele número que na tabela periódica fica em sequência Bem bonitinho, o hidrogênio é 1, o L é 2, o lítio é 3, e aí por diante, ok? Vamos ver o que cada um deles significa? O A, que é a massa atômica, vai ser a soma dos prótons mais os nêutrons, tá? Com isso daqui a gente consegue descobrir, por exemplo, o número de nêutrons, tá? Fazendo o quê? O número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons, ok? E também o nosso Z é o número somente de prótons, tá? O nosso Z é o número de prótons Só que ele vai ser igual ao número de elétrons Pensa, um átomo neutro tem que ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons Só que só vão ser iguais o próton e os elétrons quando o átomo for neutro, obviamente, tá? Então vai ter uma aulinha explicando pra vocês quando isso não acontecer Quando esses átomos não... Quando esse átomo não for neutro, ok? Pessoal, olha só, só toma muito cuidado com isso, né? Eu falei pra vocês que o A é em cima e o Z é embaixo Só que na tabela periódica ele pode aparecer de qualquer jeito, tá? Primeira coisa, ó Na tabela periódica, por exemplo, o sódio, você vê o 11 em cima e o 23 embaixo O 23, ele é um número quebrado, tá? Ele vai ser um número quebrado Por quê? Porque ele é um número de massa atômica O número de massa atômica, ele não é um número inteiro, bonitinho Porque, na verdade, a gente tem um negócio chamado isótopo Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons Só que as massas são diferentes Por exemplo, o cloro O cloro, ele tem o cloro 35 e ele tem o cloro 37, tá? Então, você tem que fazer uma média entre essas massas Pra conseguir achar a massa atômica dele Então, na tabela periódica aparece a massa atômica real, tá? Então, olha só O que que acontece? Aqui é uma média entre essas massas Pra você saber quem que é o Z e quem que é o A Na tabela periódica, você tem que fazer da seguinte maneira O número inteiro que tá em sequência, ele é o Z, tá? Ele é o número de prótons E o número que não está em sequência E que, às vezes, é quebradinho, tá? Ele vai ser o número de massa Daí você pode aproximar, ó Por exemplo, aqui o sódio é 23 Tá? A gente vai aproximar com o 23 Como que a gente sabe o número de todos os carinhas Que a gente falou até agora? Bom, é bem simples, ó Vamos pegar o exemplo do sódio mesmo, ó Ele é 23 e 11 O 23 é o quê? É a nossa massa, tá? 23 é o A O Z vai ser 11, tá? O número de prótons é igual ao Z Então, sempre vai ser igual a esses dois aqui Ó, o Z e o número de prótons são iguais Como a gente ainda está falando de átomos neutros Tá? O número de prótons é igual ao número de elétrons 11 também E aqui, tá? O número de nêutrons, tá? Vai ser o quê? A gente vai pegar Lembra? O número de nêutrons é o A Menos o número de prótons Como o de baixo também é número de prótons A gente pode fazer assim, ó Eu sempre penso da seguinte maneira O de cima menos o de baixo Então vai ficar aqui, ó 23 menos 11 Que vai ser igual a 12 Ok? Então assim a gente conseguiu dizer Quantas partículas tem de cada um Dentro do nosso átomo Olha que legal Então a gente sabe que a massa é 23 O número atômico é 11 A gente tem 11 prótons 11 elétrons E 12 nêutrons Galera, por hoje é só Eu queria pedir pra você se inscrever no canal Curtir esse vídeo Ativar o sininho Fazer todas as paradas que você tem que fazer no YouTube Ok? E também eu queria pedir pra que você veja Aqui embaixo dessa aula Nos links A nossa aula escrita E também o simulado Ok? Valeu, até a próxima Tchau Tchau Tchau